O que é o Estiloso? Alô galera, faz barulho que o Estiloso está chegando Alô galera, o BBB, o estado sedente, o Jair Eu estou chegando, eu estou chegando Eu fui pra rua pra ver os Estilosos passarem A galera dançando, é pra te parar Eu fui pra rua pra ver os Estilosos passarem A galera dançando, é pra te parar Eu fui pra rua pra ver os Estilosos passarem A galera dançando, é pra te parar Eu fui pra rua pra ver os estilosos passarem A galera dançando, que é batetar E esse som é diferente, faz o corpo arrepiar O céu começou e não tem hora E o povo grita É os estilosos! O povo pede E o povo grita Os estilosos! Mais barulho! E o povo pede É os estilosos! Os estilosos na área! Valeu, valeu, o DVD! Ricardo, CD, DJ Paulinho! Eu fui pra rua pra ver os estilosos passarem A galera dançando, que é branco e pará Pra ver os estilosos passarem A galera dançando, que é batetar E esse som é diferente, faz o corpo arrepiar Só começou e não tem hora E o povo grita Os estilosos! E o povo pede E o povo grita Os estilosos! E o povo... O Eflor vai! É os estilosos! E o povo grita Os estilosos! E o povo pede É os estilosos! E o povo grita Os estilosos! E o povo pede Baixinho, baixinho, segurou minha mão Segurou, segurou Eu quero ouvir o barulho da galera aí E o povo grita Os estilosos achou! E o povo pede É os estilosos! E o povo grita Os estilosos achou! E o povo subir É os estilosos! Eu vou pra rua Pra ver os estilosos passarem Galego D.V.D. Passando se parar Eu vou pra rua Pra ver os estilosos passarem E esse som é diferente E faz o corpo arrepiar Festa começou e não tem hora E o povo grita Os estilosos achou! E o povo pede E o povo grita Os estilosos achou! E o povo quer dançar É diferente E na levada No swing O povo quer dançar Com os estilosos! Até o dia clarear Não fica parado E deixa o som te levar E o povo grita Os estilosos achou! E o povo pede E o povo grita Os estilosos achou! E o povo pede É os estilosos! É os estilosos da praça! E os de um papará! Bruno, quem gostou dos estilosos? Faz barulho! Minha mãe! Vem a mãe Fluminha E não me chamem não Viu? Não me chamem não que eu vou E não me chamem não Não me chamem não que eu vou E não me chamem não que eu vou Eu disse logo vai dormir Eu disse venha, venha Venha, venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha E eu disse não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou E 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 não me chame não que eu vou Venha, 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 venha Venha, 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 venha Eu sou rapaz, temor, tem que ser com a rapaziada Isso ninguém é esse É o Zestiloso! Na boa, na fé, na manhã, sem dar bocada Isso ninguém é esse Ninguém tem perfume, chama aí a mulherada Isso ninguém é esse Começa de manhãzinho e vai marando a madrugada Isso ninguém é esse É o Zestiloso! Então venha, 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 venha Venha, 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 venha Eu sou rapaz, temor É o Zestiloso! E não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Venha, 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 venha mãe, venha, vem, 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 vem A galera curte o som, é os estilosos quem passa Então vem, vem a gente, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem a mãe, vem a mãe, vem a mãe, vem a mãe Chama a ruazinha Os estilosos Vai começar a sacanagem Os estilosos primeiro vai ensinar como é que faz A gente se pega, mexa, me brata A gente se pega, mexa Me brata Vamos, é Rosito? Eu disse pegue, mexa, me brata Pegue, mexa, me brata Subiu, usa estilosos Pegue, mexe, bata, pegue, pegue, mexe, bata Pegue, mexe, bata, pegue, pegue, mexe, bata Pegue, mexe, bata, pegue, pegue, mexe, bata Pegue, mexe, bata, pegue, pegue, mexe, gata E se que você gosta de dançar Agora dança Com latinha no meio do sacão Agora dança sem passão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão E o corpo tá suado, sentindo a sensação Não se senta só não Pegue na minha mão, quero ouvir você Pegue na minha mão Pegue na minha mão E mais se Vinicius quiser Algo mais emocionante Pegue e balance Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão E pegue na minha, pegue na minha mão Pegue na minha mão Alô, fã fã, 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 fã Pegue na minha, pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha Eu sei que você gosta de dançar Agora dança com a latinha no meio do salão Agora dança em sinta a som Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão E o corpo tá suado, sentindo a sensação Não sei se tá só Pegue na minha mão Quero ver você ler Pegue na minha mão Pegue na minha mão Mas se você quiser Algo mais emocionante Vem, goste, nós vem Pegue na minha balança Pegue na minha balança Pegue na minha balança Pegue na minha balança Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha balança Pegue na minha mão Pegue na minha balança 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 Ver barulho, aê! Vamos ver quem vai gritar Ai! Se você quer, eu também quero Se você quer, eu também quero Quero amor, quero amor Pra gente faz amor, você grita mais Você grita mais Você grita mais Você grita mais Todos gritam mais Você grita mais Quando a gente faz, você grita mais 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 Isso eu não sou louco, eu ficando louco Essa mulher é um tesão Me leva pra cama, disse que me ama E me mata de paixão Isso eu não tô,ritis que me ama Essa mulher é um tesão Me leva pra tu, não diz que me ama E me mata de paixão E se você quer, eu também quero Se você quer, eu também quero Você quer, eu também quero Você quer, eu também quero Quero amor Quero amor Amor você grita mais Você grita mais Você grita mais A gente faz amor Você grita mais Você grita mais Estou no seu foco, eu fico adoro Essa mulher é um tesão Me leva pra tu, não diz que me ama E me mata de paixão Estou no seu foco ficando louco Essa mulher é um tesão Me leva pra tu, não diz que me ama E me mata de paixão Se você quer, eu também quero E se você quer, eu também quero Quero amor Quero amor Quero amor Quando a gente faz amor Você grita, você grita Você grita, você grita Ai, 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 você grita Agora a gente faz Não sei grita Grita, ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chama a rua Paula, aquela abração aí Esse hambúrguer Parece até de avestruz Eu vou pedir para Jesus Para fazer uma operação Ovo de garrafa E quando anda se sacode Ovo de garrafa Que ovo é esse hambúrguer Parece até de avestruz E eu vou pedir para Jesus Para fazer uma operação E de novo eles que vão Que ovo é esse hambúrguer Ovo de garrote Ovo de grega, ovo de pote E quando ovo vai ver que ovo Pote, 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 pote Pote, 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 pote Ovo de garrote Pote, 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 pote Segura! Esse é os estilosos, que é branco do clube É os estilosos! Carreira, galera, assim E bota a mãozinha pra cima E joga pra um lado e pro outro Agora bate na palma da mão Na palma da mão Faz barulho que os estilosos! E ovo é esse hambúrguer Alô, Wesley! E eu vou pedir para Jesus Para fazer uma operação E esse ovão E ovo é esse hambúrguer Pra fazer vários omelete Maior que bola de chiclete Pegue o finete pra furar E para usar gilete E ovo é esse hambúrguer Ovo de garrote Ovo de grega, ovo de pote E quando anda se sacode Barote, barote, barote Barote, barote Barote, barote, barote Ovo de garrote Barote, barote, barote Barote, barote, barote Múrguer Faz barulho que eu quero ver Quero ver É o Zestiloso! Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver, vamos ver E dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Tá pra fazer, amor Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Que querem contar ela Na minha vida E sem o que fazer Tenho o que ver Mas querem botar ela Na minha vida Eu sei o que fazer, tenho o que ver Será que é loirinha? É loirinha! Será que é moreninha? Moreninha! Será que é ruivinha? É ruivinha! Eu prefiro as novinhas As novinhas! Eu tô carente, mas só quero coisa boa Eu tô carente, mas só quero as coroas Eu tô carente, mas só quero coisa boa Eu tô carente, mas só quero as coroas Vamos ver se tá muito bem! Vamos ver, vamos ver se dá 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 Dá pra fazer o quê? Dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, amor Dá pra fazer, amor Dá pra fazer, amor Dá pra fazer, amor Mas é que quero dar ela Na minha vida não sei o que fazer, tem o que ver Mas se ele bota ela na minha vida, não sei o que fazer, tem o que ver Será que é loirinha? Será que é moreninha? Será que é ruivinha? E a boa da minha vida é dainha, gostosinha Eu dou garante, mas só quero coisa boa Eu dou garante, mas só pego as coroas Eu dou garante, mas só quero coisa boa Eu dou garante, mas só pego as coroas Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver se dá, vamos ver É os estilosos Tá lindo, hein? Vamos lá, chamou meu batera É a lembrancinha da mulher brasileira A coisa mais linda Jumada de avião, corpo de violão A maior obra brinda Em todo mundo do mundo do universo Sempre vai ver ela brilhar Com todo o pecado que o homem Sempre quer me escutar É uma obra divina que nasceu Para nós se ver E quem amando é fã do dedo e cruz Amém! E maravilhosos meus olhos Os não são à toa Você é a água que me ata a minha sede Mulher brasileira é toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa Toda boa Ai, ai Ela é uma coroa Falei que ela é toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é uma coroa Toda boa, toda boa Alô, só o revê Ai, ai Ela é uma coroa Pela e brusinha da mulher brasileira A coisa mais linda Jumada de avião, corpo de violão A maior obra brinda Em todos os cantos que tivessem Se voar dela é brilhar O título do pecado que o homem sempre quer desfrutar É uma obra divina que nasceu para o nosso bem E quem ama é levante dele com o quê? Amém! E maravilhosos e maravilhosos E maravilhosos meus rochinhos não são à toa Você é a louca que mata minha série Mulher brasileira Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é uma coroa Toda boa, toda boa Toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa Toda boa Ai, ai Ela é toda boa Ela é toda boa Toda boa, toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai Ela é toda boa Toda boa, toda boa Toda boa Ai, ai Ela é toda boa Tá lindo! É lembrouzinha da unha brasileira, coisa mais vinda Chamada de avião que eu pude violar, maior obra prima E em todos os cultos do universo, sempre vara de ladrinha Outro pecado que sempre quer desfrutar É uma obra divina que deu para o nosso bem E quem ama levanta o dedo e grita, amei! Maravilhosos meus e meus rios, não são à toa Você é a água que me ata, me acende, me lembra Ela é toda boa, ai, ai Ela é toda boa, toda boa, toda boa Quero ouvir que é gostosa, hein? Ela é toda boa, toda boa, toda boa Toda boa, ai, ai Ela é toda boa, autoestima gordinha, autoestima magrinha Ela é toda boa, já falei que ela é toda boa Ela é toda boa, ai, ai Ela é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Ai, ai, ela é toda boa Dá um gritão, faz barulho Essa aí é pra galera de Caruaru, viu? É pra estourar Se vir um trio elétrico, ela segue logo atrás Se der bombeira samba, no caminhão de gás Não tá na internet, nem na televisão Deve tá no pagode ralando a checa no chão Deve tá no pagode ralando a checa no chão E eu disse rala a checa no chão E eu disse rala a checa no chão Não, a checa no chão Rala a checa no chão E veio um trio elétrico, ela segue logo atrás E der bombeira samba, no caminhão de gás Não tá na internet, nem na televisão Deve tá no pagode ralando a checa no chão Deve tá no pagode ralando a checa no chão Rala a checa no chão Rala a checa no chão A checa no chão, a checa no chão, mamãe Rala a checa no chão Rala a checa no chão, a checa no chão, a checa no chão Eu disse rala a checa no chão Rala a checa no chão, a checa no chão Vai Rala a checa no chão, a checa no chão Rala a checa no chão, a checa no chão, a checa no chão Segurou minha bola, segurou Segurou baixinho, baixinho Eu quero ver duas gatinhas aqui em cima do palco Pra ralar a checa no chão com os estilosos, quero ver Quero ver, vamos lá? Cadê esse fã clube? Tá aí o fã clube, não? Quero ver se não vai subir Se não vou subir, eu tô expulsa Vamos lá Alô, meu parceiro Denis Tá lindo, hein? Falta mais uma Bora Aê, Câmara Se vê um trio elétrico Ela segue logo atrás Se tem bobeira samba No caminhão de trás Não tá na internet Nem na televisão É fita no pagode ralando a checa no chão É fita com os estilosos ralando a checa no chão Não Rala a checa no chão A checa no chão Tá lindo? Rala a checa no chão Se vê um trio elétrico, ela segue logo atrás De devolver a samba no caminhão de paz Botar na internet e na televisão É fita no pagode ralando a checa no chão É fita no pagode ralando a checa no chão Rala checa no chão João! Rala checa no chão Jou! Eu disse chão Chão, 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 chão E rala aí seu pacotão Rala checa no chão Rala checa no chão A checa no chão, a checa no chão Eu disse rala checa no chão Rala a 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 checa no chão E eu te avisei, você tá proibido de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco E eu te avisei, você tá proibido a esfumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco Alô galera do OBD! E eu te avisei, você tá proibido de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco E eu te avisei, você tá proibido a esfumar Mas você não pode ver o tabaco Desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco A mão no tabaco A mão no tabaco Vai, vai Sobre com a mão no tabaco Sobre com a mão no tabaco Sobre com a mão no tabaco A mão no tabaco A mão no tabaco Eu disse desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco A mão no tabaco A mão no tabaco Ai Sobre com a mão no tabaco Alô, dona Funda Sobre com a mão no tabaco A mão no tabaco Já vimzinho Tá proibido de fumar Mas você Não pode sentir o cheiro do tabaco E eu te avisei que está proibido de fumar Mas você não pode sentir cheio no tabaco E eu te avisei que está proibido de fumar Mas você... Desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco A mão no tabaco, a mão no tabaco Sobe com a mão no tabaco Sobe com a mão no tabaco, a mão no tabaco E você não te deu, você não quis Me prometo que a morte diz Vou pra te fumar, se enrolar E se correr de burro A galera não aguenta ver Desce, subir e descer Desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco, a mão no tabaco Sobe com a mão no tabaco Sobe com a mão no tabaco Sobe com a mão no tabaco, a mão no tabaco Eu disse desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco Desce com a mão no tabaco, a mão no tabaco Vai, vai, solta a mão, tabaco, solta a mão, tabaco, solta a mão, tabaco, desce a mão, tabaco E eu no meio da praça fazendo pirraça, liberando emoção, conseguindo com fé, Jesus no meu coração O povo está sendo lá, esperando a mulher passar, é fiel e ganoso, grande emoção Todo mundo agotando e batendo, se foge na barba da mão, liberando seu corpo, esse pão vale pra você Deixa tudo acontecer, eu sou, eu não quero nem saber, eu tô quinto ao lado aqui, eu tô quinto ao lado Eu subi e vou descer, eu não quero nem saber, eu tô quinto ao lado aqui, eu tô quinto ao lado Eu subi e vou descer, eu não quero nem saber, eu tô quinto ao lado aqui, eu tô quinto ao lado Eu subi e vou descer, eu não quero nem saber, eu tô quinto ao lado aqui, eu tô quinto ao lado E eu no meio da praça fazendo pirraça, liberando emoção, conseguindo com fé, Jesus no meu coração O povo está todo lá, esperando a mulher passar, é fiel e ganoso, grande emoção Todo mundo agotando e batendo, se foge na barba da mão, liberando seu corpo, esse pão vale pra você Deixa tudo acontecer, eu sou, eu não quero nem saber, eu tô quinto ao lado aqui, eu tô quinto ao lado Eu subi e vou descer, eu não quero nem saber, eu tô quinto ao lado aqui, eu tô quinto ao lado Eu subi e vou descer, eu não quero nem saber, eu tô quinto ao lado aqui, eu tô quinto ao lado Eu subi e vou descer, eu não quero nem saber, eu tô quinto ao lado aqui, eu tô quinto ao lado Me sinto a batida do ronco e leva a galera Tá no sangue, não vem a menina liberar Todo mundo dançando no maior astral Esse grupo é gostoso, os destilosos tá por cima Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber Eu tô que tô colado aqui, eu tô que tô colado Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber Eu tô que tô colado aqui, eu tô que tô colado Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber Eu tô que tô colado aqui, eu tô que tô colado Vou subir e vou descer, eu não quero nem saber Eu tô que tô colado aqui, eu vou pra cima Eu tô que tô colado É, os destilosos! Vizinho! Gostou, faz barulho, dá um grito Vamos lá? Chama o meu batera, Danilex Um abração do J. Rui Ela perde, ela gosta, ela quer toda hora É mexer, sabe o quê? Bala com o barco, mexer bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Gostoso até embaixo, gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso é no meu quarto, gostoso é no meu quarto Gostoso é no meu quarto Olha você, que está querendo me provocar Você já tinha um toqueceiro, vem tirando meu cacelo Sua cara de pirraça eu não aguento mais Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais parar Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais parar Ela perdeu a cara, é mexer, sabe o quê? Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Se eu levo pro samba, não quer mais parar Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais parar Ela perde, ela gosta, ela quer A hora é mexer, sabe o quê? Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Bala com o barco, mexeu bala com o barco Gostou Zé do meu quarto Bala com o Baco, mexeu bala com o Baco Bala com o Baco, mexeu bala com o Baco Bala com o Baco, mexeu bala com o Baco Que tinha um paparaco Quem gostou do bala com o Baco? Vamos de cor duro, negão Vamos lá, meu batelha Vamos de cor duro Vamos lá Vim com os estilosos, vim Alô, dona Paula, aquela abração A galera da Bambu, vem aí, viu Tá na área também Alô, Lucas, irmãozinho Vem de Luanda, hit da gola Aqui em vertente, já virou moda Dança afigana, ponte na roda Vixe Maria Isso não é rap Isso não é samba Essa mania Vem de Luanda Isso não é rap Isso não é samba Essa mania Joga pra cima do Kuduru 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 Você vai assim Você vai assim Você vai assim Kuduru 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 Você vai assim Você vai assim Isso não é rap Isso não é samba Isso não é samba Essa mania Essa mania Vem de Luanda Isso não é rap Isso não é samba Isso não é samba Essa mania Joga pra cima Vem comigo assim Kuduru 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 Você vai assim Você vai assim Você vai assim Joga pra cima Kuduru 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 É as estilos Kuduru 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 Vem de Luanda Rit do Gol daquele Já virou moda Dança afigana, ponte na roda Vixe Maria Isso não é rap Isso não é samba Isso não é samba Essa mania Essa mania Vem de Luanda Isso não é rap Que isso não é samba, que isso não é samba É a sua mania, é a sua mania Joga! Coduru, coduru, coduru Você vai assim, você vai assim Com esse loz assim Coduru, 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 coduru Você vai assim, você vai assim E vem comigo assim Coduru, 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 coduru Você vai assim, você vai assim, você vai assim Coduru, 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 coduru Você vai assim Que Deus vai parar Galego CD Ricardo CD Dentinho, gravações Segura, Galego DVD Vamos mostrar como é, viu? Me pega Esprega Não nega Já tô ficando maluquinho Me pega Me pega Não nega Já tô ficando maluquinho Me pega Esprega Já tô ficando maluquinho Me pega Me pega Não nega Já tô ficando maluquinho Desce, desce Sobe, sobe pertinho Rebolou bem gostosinho Desce, desce Sobe, sobe pertinho Rebolou bem gostosinho Eu disse dessa mãe Eu disse sua mãe Rebolando um gol e peço Se desce, sobe, sobe pertinho Pediu Agora já sabe Agora é a fera Chamou? Chamou? É, assisti, louco Surgo, Galego Minha nega linda Vem, tô precisando Pega esse neguinho Trouxa Chegou logo e vale então Venha, nega linda Eu já tô precisando Eu pego esse neguinho Peixar Dois pra lá e dois pra cá Quero te encontrar Isso não é só arranque Venha, nega linda Vem corrido Pro meu tanque Quero te encontrar Isso não é só arranque Venha, nega linda Vem correndo Pro meu tanque Pega, esfrega Não nega Já tô ficando maluquinho Me pega, esfrega Não nega Já tô ficando maluquinho Desce, desce Sobe, sobe pertinho Rebolando um destrozinho Desce, desce Sobe, sobe pertinho Rebolando um destrozinho Eu disse dessa mãe Eu disse sua mãe E vem pertinho Que delícia de danque Desce, desce Sobe, sobe pertinho Rebolando um destrozinho Isso é o que, galera? É o destrozinho Vem, nega linda Vem correndo um destrozinho Pega esse taquinho, trouxa Chega logo e tá ligando Me pegando um destrozinho Pega esse neguinho Me chá Pega esse pra lá, vai Eu quero te encontrar Isso não é só o arranque Vem, nega linda E vem correndo Pro meu tanque Quero te encontrar Isso não é só o arranque Vem, nega linda E vem correndo Me pegando um destrozinho Me pega, esfrega Não nega Já vou ficando maluquinho Pega, esfrega Não nega Desce, desce Sobe, sobe pertinho Rebolando um destrozinho Desce, desce Sobe, sobe pertinho Mas que bolícia de tampinho Desce a mão Eu disse, suba a mão E vem pertinho Que delícia de tampinho Desce, desce Sobe, sobe pertinho Fica na hora Isso é o quê? É o vestido Valendo Tchuco Cadê o meu tchuco, hein? Chama meu batera Alô, Prefeitura Municipal das Vertentes Um abraço também pra galera Da banda JB7, viu? É coisas da terra Galego DVD Ricardo CD DJ Paulinho DJ Rui E vai pra todos os patrocinadores também Mas é que eu gosto mesmo É de fazer Tchuco, tchuco, tchuco Tchuco gostoso Tchuco, tchuco Tchuco, tchuco Tchuco, tchuco Mas quem é que não tem Uma fantasia de amor Minha truqueta Eu sou o seu marreta A truqueta é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem a hora Qualquer lugar pega fogo Tchuco é assim Chama o piquinho Eu posso ver A truqueta é assim É tão bom É tão bom É tão bom Fazer o tchuco tchuco Tchuco, tchuco Tchuco, tchuco Tchuco, tchuco Lachoso Tchuco, tchuco Mas que que não tem Uma fantasia de amor Minha turqueta Eu sou o seu converter A turqueta é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Se é lugar que é no fogo A turqueta é assim É uma loucura sem fim É uma rota de nem hora Se é lugar que é no fogo É tão bom É tão bom É tão bom Mas a minha permissão Tico 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 Mas que que não tem Uma fantasia de amor Minha turqueta Eu sou o seu converter A turqueta é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Mas tudo vai pegar fogo Minha turqueta é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Mas tudo vem no fogo É tão bom É tão bom Não é tão bom Mas tem um tico 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 Tá lindo, hein? Pinhozinho pra parar Vamos levar agora pra toda aquela mulher que bota pra ferrar na gente Vamos dar o troco a ela agora, eu vou batera Vamos dar o troco? A cada dia que passa eu lembro mais de você Deve ser forte, de se esquecer Que pena, tô chegando ao fim Você só já doce, aproveitou de mim Nada, não vou me deprimir Eu vou sair por aí, eu vou me divertir Agora eu vou de novo Atrás de mulher e te dar o troco Agora eu vou Essa é nossa, pode gravar, pode gravar A cada dia que passa eu lembro mais de você Mas tem o que ser forte pra te esquecer Que pena, tô chegando ao fim Você só já doce, aproveitou de mim Que nada, não vou me deprimir Eu vou sair por aí, eu vou me divertir Agora eu vou de novo Atrás de mulher e te dar o troco Agora eu vou Você pensou que ia ser assim Tem café todo mundo correndo atrás de si Mas veja só, você se enganou Queria me ver feliz, só quem me magoou Agora eu sei o que eu vou fazer Eu vou viver minha vida e te esquecer Agora eu vou De novo Atrás de mulher e te dar o troco Eu vou De novo Atrás de mulher e te dar o troco Vem de novo Vem de novo pra parar Valeu Toda gente tá chegando ao fim Então a gente vai tocar aqui as três saideiras Quem Valeu aqui a presente de todo mundo Que esperou por a gente Tá dando valor aqui as pratas da terra Vamos dar a volta por cima, meu guita Chamou Vem com os estilosos, vem Não vou negar, sou frio demais Quando você me deu um fora Mas o tempo passa o mundo Um giro, o mundo é uma bola Alô galera, o DVD Pintei O meu cabelo Me valorizei E na academia Eu malhei, malhei Veio a volta pro cima E hoje te mostrei Minha nova caça rato Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah E eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Chamou Não vou negar, sou frio demais Amor, ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Tá bonito, hein Que eu ia... Que eu ia... Que eu ia... Se viu, pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Chamou o coquinha Quem gostou faz barulho Vamos de violeira Vamos de violeira Chama meu batera Alô, galera do DVD Pode gravar, meu filho Alô, Ricardo CD Joga essa porra É isso aí Isso é o que, mãe? É o estiloso Vou se bater de frito comigo Vou derrubar Se faz esmeras castigo E eu vou dar Mas se bater de frito comigo Vou derrubar Se faz esmeras castigo E eu vou dar Esse batismo fez caminho Vou derrubar Se faz esmeras castigo E eu vou dar Mas se bater de frito comigo Vou derrubar Se faz esmeras castigo E eu vou dar Violeira Desça a madeira Violeira, violeira Eu vou descer nessa madeira Violeira, violeira A gente desce a madeira Violeira, violeira Eu descei nessa madeira Violeira, violeira E violeira Desce a madeira Violeira, violeira Descei nessa madeira Violeira, violeira E violeira, violeira Sa picol é a minha e fica vacilando Com a mãe E fica de dobeira Sa picol é a minha e eu vou descer nessa madeira Sabe qual é a minha, fica vacilando Sabe qual é a minha, fica de goleira Sabe qual é a minha, eu vou descer a madeira Eu vou descer nessa madeira A gente desce a madeira Eu vou descer nessa madeira Eu vou descer nessa madeira Eu vou descer nessa madeira A gente desce a madeira Eu vou descer nessa madeira A gente desce a madeira A Bicom é a minha e fica vacilando Sabe qual é a minha, eu vou descer nessa madeira Sabe qual é a minha, fica vacilando Sabe qual é a minha, fica de goleira Sabe qual é a minha, eu vou descer a madeira Chamou de raia Quem gostou faz barulho aí? A gente vai tocar saideira agora E a festa continua, ainda tem só remexo E muito forró com nenhum Brasil Vamos lá Pra todas as Manoelas que dói da cabeça do garoto Vamos lá E eu vou cantar pra minha Manoela Manoela, é só o nome fictício É coisa de maluco, perfeito a simetria Meu nome é Manoela, a mais bonita da Bahia Dentro de criança, eu tô de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Porque eu não sei viver sem teu amor Não sei, a vida inteira eu te procurei Paixão E eu não sei viver sem teu amor Não sei não Agora é só viver essa emoção Quero ver comigo, hein? Oh, Inajara Você mexeu, você mexeu, mexeu E meu coração bateu, bateu, bateu Só que eu vi que era todo seu Oh, Inajara Você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu Eu vi que era todo seu É coisa de maluco, perfeito a simetria É Manoela, a mais bonita da Bahia Jeito de criança, louco de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Porque E eu não sei viver sem teu amor Não sei, a vida inteira eu te procurei E eu não sei viver sem teu amor Não sei não Agora é só viver essa emoção Oh, Manuela Você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Só que eu vi que era todo seu Oh, Manuela Você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu Eu vi que era todo seu Seu, 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 seu Seu, 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 seu Seu, 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 seu Segura o baixinho minha banda agora Baixinho Baixinho Vou apresentar minha banda aqui O show chegou ao final Eu vou começar com ele O rei dos mullets Meu amigo Vinícius Baix É isso aí É isso aí Dá aqui agora Mucu e Vukinho aqui Meu chegado em coração Ai, meu Batera É Danilinho É Danilinho É isso aí Meu filho Um abração aí para os lascados Aqui na minha percussão Vendo o repique É Edson Mais um pouquinho para o lado Tem Nhanhanzinho dos carinhos Aqui que só toca ligado Liga É isso aí É isso aí Isso é a minha banda É minha Ninguém toma Aqui nas congress Tem Ai, meu Debra, garoto Minha guitarra tem Coca Assim que era mais rock and roll Que eu já vi na minha vida Aqui na minha percussão Tem o meu irmãozinho Ruazito dos carinhos Chama legal Chama o rosinho Incomoda 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 Que a gente incomoda Vai Incomoda Vai Aqui não é continuação de nada Aqui é o único Os estilosos Do meu pistão Tem Valdean Aqui é o único Meu filho Os estilosos É o único Um abraço aí Para os mais gravadores Aqui Lá de Caruaru Galego É bombando Bombando em Caruaru A partir de quarta Vai estar lá na Neto Pode ir nas carrocinhas de Caruaru Os estilosos ao vivo Abração aqui para a sala Um estilo certo Loja Soares Vertentes Net Delicateste Santa Ana Supermercado Vertentes Frigorito do Borbão Farmácia Mãe Rainha As Marias Bárbara Mórias O fã clube Existe em loja show É isso aí Vamos lá Cadê minha Manuela Volta minha Manuela Volta Um alesão para Romário Do Ezer Marcando presença aqui também É coisa de maluco Ter feito assim O dia O nome é Manuela Mas o menino da Bahia Feito de criança Corpo de mulher Todo mundo sabe Eu faço pra tudo Neto O que eu não sei viver sem ser Alô, manhinha Não sei Beijão Pensa, mãe Baixão Pensa, tia Sei, não Amor é só viver Essa emoção Fica um biquinho Tem Ô, biquinho Ui Pra você Venceu, venceu Fica bestinha Tem um adeus Mas só teu biquinho Era todo seu Ô, minha nainha Você mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas pode ouvir que era todo seu Seu, 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 seu Seu, seu, seu Sensação, 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 sensação Valeu! Valeu, rapaziada! Valeu, Vertix! Aquele abraço! Valeu! Quem gostou dos estiloso faz garuna! Beleza, beleza!